Então bora pra mais uma sessão em spoilers, embora o que eu posso dizer pra vocês que do atualização da semana que vem, metade já está aqui no game, né? Então vamos conferir o que que poderá chegar, né? Lembrando que vai ser confirmado tudo na terça-feira, embora eles confirmam quase nada, mas na quarta-feira a gente sempre traz aqui o vídeo de atualização conferindo o que que chegou ainda não anunciado, tanto pelos spoilers quanto também as oficiais na terça-feira. Então sejam todos bem-vindos ao mais do canal do NEM pra gente prever aí o que que a gente vai ter na próxima quarta-feira. Então o que eu posso dizer pra vocês que vai permanecer ainda, que tem nessa semana, para semana que vem. Pra começar, o banner da Ares, né? Então não é nenhuma novidade, é uma banner de 14 dias, então vai ter mais o repeteco dela também. Alguns eventos dela também vão repetir, como por exemplo o treinamento da deusa Ares, que até hoje eu não peguei a minha na minha conta principal, estou fazendo aquele compilado pra vocês de X dias, e em algum momento eu vou soltar esse vídeo aí pra vocês. Então já tem aqui a data de duas semanas, esse evento ainda permanecerá aqui pra gente, como também o recrutamento de camaradas também permanecerá aqui pra gente também. Então são eventos que ainda vai permanecer aqui também, como também o próprio PvP Mili, né? O Pesadelo Psíquico que apareceu aqui no banner. Então ele é PVE, então é só enfrentar um boss super de bolsa. Esse evento vai ser muito bom, é bom repetir ele quantas vezes que a gente puder, né? Então fica ligado, esses eventos, treinamento, banner e também o recrutamento de camarada, eles continuarão e assim desagregam um pouquinho em referente à quantidade de novidades que teremos na próxima semana também, beleza? Conferindo aqui o que a gente vai ter mais pra semana que vem. É referente ao novo CR, finalmente deve chegar aí o CR do Alône, já que semana que vem, normalmente é a penúltima semana que aparece aí pra gente, mas pode ser adiado pra última semana, mas acredito que semana que vem deva ter aí o CR do Alône. Então, pra quem ainda não tem as pedras uniciente, vai ter que ficar ainda pegando algumas peças dele ou outra, né? Pra pegar, fechar o seu CR, que é um CR muito da hora. Tá muito bem quista aí, lá no servidor japonês, pra quem, ó, chinês, pra quem já viu aí o vídeo do Jamiel no início de semana, viu que ele está sendo jogado lá também e ele já é um dos personagens mais utilizados no servidor japonês, nos duels galáxicos, pelo menos no Top Rank, que é onde a galera tem mais acesso aí ao Alône. Eu acredito que ele terá mais adesão, como sempre falo pra vocês, que lá no servidor chinês ele é praticamente peito unha, a gente não tem como pegar pedras uniciente na troca limitada. Então, no servidor global, vai ter muito mais adesão aí do nosso Alône, principalmente pra jogadores mais antigos, que já conseguiam pegar os CRs anteriores, né? E aí só sobrou o Alône pra fechar. Com a chegada do Alône, isso é especulação minha, mas é uma coisa que pode ser previsível, que eles coloquem também a exclamação de Atena lá na rotação da poeira divina free to play. Atualmente, deixa eu ver quem que a gente tá recebendo aqui na poeira divina, nós temos aí o Hypnus, então vai, eu acredito que vai esperar o reset novamente, né? Pra quando lançar aí o Hax, você dá uma Atena novamente, e depois do, da, da, como fala? Da deusa, é do Thanatos, acho que é do Thanatos, né? Depois do Thanatos vai ser acrescentado a exclamação de Atena, e aí a gente vai ficar de forma de pedra no Ciente, de eventos, o nosso deusa é Artemis, tá? E também o Alône. Então, normalmente, os dois últimos ficam aí de forma de evento, e os anteriores ficam aí de forma rotativa aqui, pra pegar na poeira divina também. Então, seria isso, tá? Referente ao nosso CR de novidade para semana que vem. Outro evento que teremos é o Expecção do Santuário, um evento muito bom, conseguimos formar bastante diamante, fragmentos de livros azuis, então, é um evento semanal que eu gosto muito, e também do Registro do Santuário. Esse aí seriam os próximos eventos que a gente vai ter semana que vem, de novidade, além da repecção dos eventos que vamos ter essa semana. Outro detalhe é que, referente à sumonação, né, da sua deusa Aérea, se tome cuidado, se você estiver bem próximo pra pegar uma próxima restituição da deusa Aérea, ela vai ser resetada de terça para quarta-feira. Então, fica ligado, se você tá dando aí 40 de Ares todos os dias, eu não recomendaria, né, em segunda e terça da quarta de Ares, mas tem os jogadores ansiosos que ficam aí querendo pegar ela mais antecipado, é 60 sumos na terça-feira, ok? Se você quiser economizar gemas, não está com pressa de pegar a deusa Aérea, ainda mais se você nem for gastar livros azuis dela, esquiva segunda e terça e volte a fazer as 40 de Ares na quarta-feira, porque até mesmo você vai ter mais uma troca limitada na quarta-feira e aí vai economizar mais 5 gemas. Então, se era pra você pegar na ela, nas 40 de Ares na segunda-feira, ao invés de gastar 40, na quarta-feira você gastaria 35, né, porque você vai ter 5 aí de restituição. Então, fica ligado, 35 não, né, porque você tem que gastar 40, vai ficar 5 sobrando ali. Mas, enfim, deu pra entender que vocês vão economizar 5 gemas aí a partir da próxima quarta-feira. Além da gente ter aquelas gemas diárias lá do aplicativo da GT disponíveis até a próxima terça-feira. E, pra fechar, não foi especulado que receberemos um novo cósmico. Nós temos dois novos cósmicos pra receber, um amarelo, né, voltado aí mais pra PV e tal, e o azul, que é mais a cara da deusa Aéreis, que vai aumentar dano, vai aumentar velocidade, vai aumentar acerto de status, né, ele vai ter 3 sub-atributos. Então, vai ser um novo cósmico que poderá aparecer e talvez apareça a benção da reencarnação pra gente também. Caso apareça a benção da reencarnação, temos a chance de receber esse novo cósmico já na benção da reencarnação também pra dar aquela valorizada aí no cósmico. Então, além de todas essas novidades de evento, como conteúdo sem ser de evento, teremos aí a possibilidade de receber mais um cósmico lendário também, referente a novidades aqui do mangá do Albáfrica, sem, né, nunca temos notícias também, e sem novidades aqui também, referente ao próximo Lenda, e recebemos recentemente também o próximo, como é que fala? É reencarnação, né, Então, não devemos ter novidades, por enquanto, referente a isso aqui também. A única novidade que a gente vai receber mesmo é do servidor de teste, e também a revelação da próxima unidade S. Então, estamos aguardando a qualquer momento vai ter a revelação de quem será o próximo S. Assim que revelar, eu pretendo fazer aquele vídeo especulando quais são as skills do personagem também, pra gente dar aquela teorizada e ver se eu vou dar aquela acertada ou não, igual normalmente nos últimos aí, e eu tô acertando uma skill ou outra, eu estou acertando. Então, continuo naquela vibe de fazer o vídeo explicando como é que funcionam as skills do personagem na lore, e também especular de como que essas skills da lore podem ser convertidas em gameplay também. Então, referente a novidades, seria apenas isso mesmo, não está uma semana tão ruim, porque vai repetir alguns eventos que são de verdade interessantes, jogadores que não conseguiram pegar a Ares na primeira semana, poderão pegar ela na segunda semana, e ainda continuar com sua restituição de treinamento também. Além de um novo personagem de beta game, que é o Alone, que vai dar um impacto no meta, possivelmente ele vai estar presente aí no game, eu já tenho um vídeo mostrando ele nos Duelos Galácticos, no Jamiel, se vocês quiserem ver um pouquinho de desempenho, de dano e de gameplay do Alone. Eu vou deixar alguns vídeos aí do Alone nos cards também, e o Sukiô, ele por enquanto não apareceu no Jamiel, e eu não consegui encontrar ele também no servidor chinês do Ares Galácticos, mostrando que a aceitação talvez de quem despertou ele não está tão interessante assim. Nem nas builds tapinha, as que eu consegui ver, estava com o Sukiô lá, mas eu ainda vou continuar procurando, para verificar se em algum momento a gente consegue ver como que o Sukiô vai estar com seu desempenho aí, com aquela estratégia nova, né, de falecendo, ou ainda do meu último ataque. Mas é isso, referente às novidades que nós temos aí do servidor global, notícias do servidor chinês, e do servidor de teste também. Então, bora curtir esse final de semana, os spoilers já foram anunciados aí, a gente se vê então no próximo vídeo, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho